Fala amigos criadores, beleza? Tudo bem? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu não gostaria de entrar nesse assunto Porém, uma polêmica no ar E muitas pessoas me pedindo explicação, me pedindo análise, me pedindo minha opinião sobre o assunto Sobre um vídeo que está circulando nos grupos do WhatsApp Onde o rapaz mostrou uma papinha de filhote e vários filhotes mortos E um até estava meio que vivo ali, ainda se tremendo Ao redor O rapaz, no calor da emoção, acusou que a papinha poderia estar envenenada Poderia estar intoxicando seus passarinhos E matou todos eles Porém, pessoal, algumas pessoas me pediram explicação Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês Eu vou analisar o vídeo, como eu já vi Vou analisar novamente o vídeo, passando o vídeo aqui para vocês E vou dar a minha opinião de um assunto técnico Tipo, uma visão de quem está de fora Do que pode ter acontecido Não sou advogado da empresa, nem advogado do rapaz Então, não vou dar um aqui de advogado do diabo Como é o filme Então, eu vou dar apenas a minha opinião Já que muita gente bombardeou o meu WhatsApp hoje Apesar de eu não estar nos grupos Mas me bombardearam, tipo, pô, no Lobão Eu vou perguntar para o Lobão Muita de gente Então, muita gente me bombardeou Eu pensei que ia ter acontecido alguma coisa Tipo, não que não seja sério, né? Não que não seja um caso grave Mas eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, assim Bombástica no meio aí dos passarinheiros Ou no mundo, sei lá Explodiu algum país aí Porque, bicho, que bombardearam o meu WhatsApp Do mesmo vídeo Perguntando, o que é que você acha? Você acredita? Eu não acredito! Eu acredito! Olha aí, ó Tá envenenado Tá matando Calma, calma Assisti o vídeo umas 5 vezes Coloquei para reproduzir em câmera lenta Dei uma analisada Não condena o rapaz Porque no calor ali da emoção Tá perdendo um filhote A gente sabe como é complicado você perder um Imagina aquela quantidade Então, ele já foi lá e gravou No calor da emoção Já isso Ele falou um monte Só que, tipo assim Tem algumas coisas a ser analisadas Que se você é um criador experiente Você pode reproduzir o vídeo E você vai ver Isso porque a gente está vendo alguns Imagina se a gente conseguisse ver todos Com um ângulo que desse Para tirar uma conclusão melhor Mas, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês Vocês assistam o vídeo Daqui a pouco eu volto E eu vou analisar em cima das imagens Que vocês vão assistir agora Beleza? Aí Eu fui dar essa papinha aqui Para os meus filhotes Que eu comprei na pena firme Que não tem nada a ver com problema Olha o que aconteceu Papinha Envenenada Eu troquei a água Troquei o copo Troquei o palito Fiz outra papinha Testei com esse aqui E morreu também Então não é questão de água De envenenamento Foi dar papinha Aí, ó Tá vendo? Pode ajudar Então, pessoal Uma das possibilidades Que eu vi Ao assistir esse vídeo Tem um filhotinho lá no canto Eu vou até frisar ele Colocar a imagem aqui Para vocês verem Que deu para perceber Que o papo dele Está muito cheio Está cheio ao ponto Que a comida Está voltando no pescoço Então, uma das possibilidades E a gente sabe Quem é criador sabe Que Se você não souber Alimentar o filhote Se você coloca o alimento Em cima do bico Ali no filhote Você pode Matar ele afogado Porque esse alimento Vai entrar na cavidade Onde entraria o ar E pode impedir Que o seu passarinho respire E pode matar afogado Até com água Você pode matar O seu passarinho Eu tenho um vídeo Aí no canal Explicando como alimentar Porque o correto Ou você dá uma paletinha Para ele comer sozinho Ou você ingere Insire a seringa Passando Dessa cavidade Onde entra o ar Né Dessa glândula Você passa da glândula E põe a comida Quase que dentro do papo Você injeta quase dentro do papo Depois da glândula Depois da metade do pescoço Para baixo Então tem um filhote Que está muito visível Que ele está com o papo Muito cheio E ele está voltando o alimento Se esse alimento volta Está muito cheio O alimento volta Ele pode voltar Ao ponto de cobrir A passagem do ar E matar esse passarinho afogado É uma possibilidade Não estou dizendo Que aconteceu isso É uma possibilidade Eu vou frisar Essa imagem Vou mostrar para vocês Primeira coisa Que você tem que observar É a forma Que foi alimentada Para ver se esses filhotes Não morreram todos Afogados Entendeu? Sem conseguir respirar Não estou dizendo Que é o que aconteceu Estou dizendo Que há essa possibilidade Se você não souber alimentar Beleza? Então vou frisar Essa imagem Vou colocar aqui Para vocês E vamos passar Para os outros detalhes Para o resto Da análise Aí desse vídeo Beleza? A primeira coisa Como vocês acabaram De ver essa questão Do papo muito cheio Uma das primeiras coisas Que me veio a mente Foi que eles morreram Todos afogados Isso foi a primeira coisa Que me veio na cabeça Que não é normal Matar todos Assim de hora para outra Até envenenamento Leva um certo tempo Então morreria um Agora Outro daqui a duas horas Outro só à noite Que outro amanhã Seria morto Todos ao mesmo tempo Me deixou essa suspeita Que morreram todos Afogados Por causa da maneira Que ele alimentou E provavelmente Chegou ali No que seria Tem a coana No que seria A entrada A glote A entrada do ar Nós temos também Essa glândula pessoal A glote Só que a nossa glote Ela tem a epiglote Que é uma parte Que fecha Quando a gente come Ou a gente toma água Nos pássaros não fecha É aberto Então ele passa direto Então A primeira coisa Que me veio à cabeça Foi que morreram Todos afogados Porque morreram Todos ao mesmo tempo E o sinal de envenenamento Não é assim Beleza? Foi a primeira coisa Tá? Mas Vamos continuar E vamos para o vídeo Então pessoal Vocês viram aí o vídeo O rapaz mostrou Uma papinha Né? E mostrou ali Os filhotes mortos E morrendo Vamos para os detalhes Que o vídeo nos mostra Não é Eu estou inventando Não Os vídeos nos mostram Primeiro detalhe Aquela embalagem Da papinha seta Que ele mostrou É uma embalagem Que não vem sendo usada Há muito tempo Aquela embalagem Já não é mais usada Há muito tempo A papinha seta Mudou a embalagem Está de nova A embalagem Então não é aquela Ou seja Isso significa Que é uma papinha Antiga A papinha seta nova Eu tenho aqui Então eu posso falar É essa aqui Essa é a embalagem Que vem sendo usada Já há algum tempo Pela marca seta Na papinha Aí vocês estão vendo O contrário Mas dá para ver Que não tem nada a ver Com aquela embalagem Essa embalagem é nova E está sendo usada Já há algum tempo Pela empresa seta Então Entendeu? Não é aquela embalagem Aquela embalagem Era de uma papinha Antiga A embalagem anterior A essa Então isso pode se tratar Vamos lá Isso pode se tratar De um produto antigo Não estou dizendo Se está vencido ou não Porque o colega Não mostrou Então eu não posso Acusar o colega Não posso acusar Quem vendeu Não posso acusar a papinha Só estou relatando fatos É uma embalagem antiga Porque a nova é essa Beleza? Primeiro caso Segundo caso Se você entende Um pouco De passarinho doente Passa esse vídeo Assista várias vezes E você vai ver Que todos os filhotes Estão com infecção Ponto Presta atenção Todos os filhotes Estão com infecção Vamos lá analisar o vídeo Dá uma olhada de novo Daqui a pouco Vocês voltam E assistem o vídeo novamente Não, no final daqui Eu vou deixar de novo o vídeo Primeiro Os filhotinhos mais novos Aqueles que estão Com a pelezinha mais amarelada Os mais novinhos Estão todos com a barriga Bem dura e inchada Isso é muito comum Na criação de pássaro A enterite Esse inchaço na barriga Que dá A enterite causa a diarreia A proventiculite Causa o inchaço Porque causa o congestionamento E principalmente Na parte do intestino químico Das aves Que é a parte que processa o alimento Veja no vídeo Quando terminar aqui Que todos os filhotes Estão com a barriga inchada demais Tem alguns Principalmente os menorzinhos Que está com aquela barriga dura Isso não é causado pela papinha Isso é causado Por infecção bacteriana Beleza? Um ponto Segundo ponto Alguns filhotes Que estavam de barriga para cima Mostram uma parte preta Grande Não é aquela pintinha preta Preta grande O fígado está bem acrescido Da ave Ou seja Aqueles filhotes Que deu para ver Com a barriga para cima Está com a manchona preta A famosa pinta preta Causada pela Colibacilose E salmonellose Uma infecção Baquiteriana Que pode causar A proventiculite Que dá aquela barrigona inchada Estou analisando De uma forma técnica Tá? Técnica Olhem o vídeo E vejam Para vocês verem O que eu estou falando Não dá para ver todos Mas eu tenho certeza Que todos estavam Na mesma situação Barriga inchada E aquela mancha preta Tá? Então isso Não é causado Por papinha Isso é causado Pela infecção Bacteriana Às vezes até viral Ou fúngica Mas na maioria das vezes Colibacilose Ou salmonellose Então pessoal O que é que eu Não é a certeza Não estou dizendo Que aconteceu Mas o que é que eu Deduzo A minha opinião Como todo mundo perguntou O que é que eu deduzo O que é que pode ter acontecido ali O que pode ter acontecido ali É que o colega O criador Ele faz uma determinada Quantidade de papinha Que sirva para todo mundo E usa uma seringa Só para alimentar Todo mundo Causando o que? Uma contaminação geral Então ele está sendo O agente contaminante Porque se ele dá No bico De um passarinho Que está com a infecção Que está com a bactéria Quando ele puxa Que empurra no bico do outro Ele contaminou o outro E vai morrer todo mundo Se não fizer um tratamento Então independente No meu ponto de vista Falando de novo Técnico Uma visão de longe Não é quem passou Pelo problema De longe Não estou acusando O cara que está errado Não estou acusando A papinha que está errada Nada Eu estou fazendo Uma análise Técnico Do problema Quando você usa Uma seringa só Para alimentar Todos os filhotes Uma papinha só Para alimentar Todos os filhotes E você não tem A devida higienização De cada filhote Você tirar tudo Lavar tudo Colocar na água fervente Passar um álcool 70 Ou seja Você fazer uma sepsia Você fazer uma limpeza Na seringa No potinho Para preparar a papinha Na colherzinha Que você mexe Se você não faz Uma limpeza Um passarinho Que está doente Automaticamente Vai contaminar O outro Tem uma parte Do vídeo Que ela até Meio que se perdeu Ele falou Que usou Outra água Usou Outra papinha E morreu também Mas Espera aí Se ele usou Outra papinha E morreu também Só prova O que eu estou falando Ele contaminou Não por maldade É claro Ninguém é bobo Vai fazer isso Mas apenas Pela aquela coisa De ter que tratar Todos ao mesmo tempo Era o tempo que tinha Então você acaba Contaminando todos eles No meu ponto de vista É isso que aconteceu Veja que tem Alguns filhotes Que estão com o pescocinho Fininho E com a pele Bem amarelada Característica De um filhote Que é bem fraco Praticamente Ia morrer Então Eu acho que tem Que ser explicado Melhor Mas é fácil O amigo Que fez o vídeo Ele provar Que foi a papinha É fácil Pega a papinha Guarda Manda para análise Em laboratório Mostra A data De vencimento Da papinha Para mostrar Que a papinha Estava No vencimento Correto Pega Três filhotes Seleciona Um filhote mais velho De uma fêmea Um filhote de outra Fêmea Um filhote bem novinho De outra fêmea Pega três filhotes E manda para laboratório Para fazer Tipo uma neclópsia E vai pegar ali Parte desse filhote E vai fazer Exame laboratorial Para conseguir detectar O que causou Entendeu? É fácil Aí ele prova Que foi a papinha Ou ele prova Que não Que era simplesmente Uma infecção Que foi passada Contaminada Distribuída No ato De alimentar Distribuída Para todos Os filhotes Beleza? É o que eu penso É a minha opinião Já que tanta gente Perguntou Pelo vídeo Dá para ver Que os filhotes Estavam assim Com a pinta preta E estava assim Com a barriga Bem inchada Dura amarelada Amarelada Principalmente os menorzinhos Os filhotes Menores Dá para ver Que está tudo bem duro Mesmo e amarelado Então quem cria Quem tira filhote Sabe que isso acontece E que isso é causado Por uma contaminação Bacteriana Na maioria das vezes Não tem nada a ver Com a papinha Até porque Qualquer produto De qualquer marca Que seja registrado Tem que ser registrado No Ministério da Agricultura Quando é alimento Para pássaros Para cachorro Para gato Tem que ter Esse registro E esses alimentos São mandados De forma aleatória Para ser feito o teste Também No órgão competente Então Ninguém é louco De mandar um produto Que o órgão vai ver Que o produto Pode prejudicar O ser que vai se alimentar E o cara lançar no mercado Então Tem alguma coisa errada aí Ele falar A papinha está contaminada Mas contaminada pelo que? O que foi colocado Nessa papinha? O que foi que usou Junto com essa papinha? Para ela estar contaminada Ele tem que saber O que contaminou Entendeu? Então tipo assim Estou fazendo Um análise Bem técnico Tá? Imparcial Sem Parcialidade Para não ter aquela coisa De estar puxando Para um lado Puxando para o outro Não Estou analisando O que a imagem nos diz Beleza? Essa aí é a minha opinião Não gosto de entrar Nesse tipo de assunto Não gosto de fazer Esse tipo de assunto Porque é tipo Quem gosta de fazer isso Aqueles canais oportunistas Que quando acontece Uma coisa Uma polêmica Já joga na rede É para aparecer Não Mas a quantidade de gente Que está me perguntando Eu não tenho condições Física, humana De responder a todo mundo A mesma coisa E de pedir para analisar A mesma coisa Se eu deixar o vídeo Aqui à disposição Vai ficar mais fácil Para que as pessoas Que me procurem Vejam o vídeo E vai ver Qual é a minha opinião E analise também E deixe aqui embaixo O seu comentário Beleza? Vamos junto Aí Eu fui dar essa papinha Aqui para os meus filhotes Que eu comprei Na pena firme Que não tem nada a ver Com o problema Olha o que aconteceu Papinha Envenenada Eu troquei a água Troquei o copo Troquei o palito Fiz outra papinha Testei com esse aqui E morreu também Então não é questão de água De envenenamento Foi dar papinha Aí ó Não é? Pode me ajudar Por favor